Bem-vindos, hoje a gente vai receber o Silvio Tasco, que vocês conhecem, o professor de Tasco, mas o professor da Carla falou que é um homem interessante, que são muito jovens, mas o professor de Tasco é um homem interessante, mas o professor de Tasco é um homem interessante, mas o professor de Tasco é um homem interessante, e o professor de Tasco é um homem interessante, e o professor de Tasco é um homem interessante, Eu acho que a nossa discussão foi sobre a discussão, como foi a discussão, qual é o seu comportamento. Então, eu queria que o último comentário sobre a discussão, também, a discussão, a gente discutiu isso. Eu acho que o último comentário sobre a discussão, o último comentário sobre a discussão, é que são mais motivos a passar com a discussão. E acho que também... Se o vídeo botar na caixa... Obrigado. 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 Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Música ritual, ligado à vida humanitária das pessoas. E o Black, e o Black, e o Black é um pouco mais intensa. E o Black é muito difícil, a música tem a ver com a música quase... Mas tem a ver de uma escada, imagina, faz a ver. E a música, a música é totalmente marcada, são uma Usa Maris... Então, é uma técnica que propôs para desinteressar o mercado, de versão... De uma мож... Que não é difícil falar. E um pedaço de papel, com um tom que vem, em um tom branco, com o principios desenho. Imagina o cara... Que realiza a Waalização... E, é... Eu estou falando uma ideia final que vinha aqui. Nós não temos mais uma coisa em si. Quando as coisas em si, quando as coisas em si, quando as coisas em si, coisas em si são extremos e que precisam de relação a som de estrutura de pessoas, pode ser fundamental e relevante. essas situações entre essas e caras e tais a análise de caras estruturais para ser relevante e complexa são algumas coisas são algumas estruturas de poder ali a gente pode pensar o cara o último o último ferramenta que foi o reto de uma luta ou de fonte de uma estranha aí o uso cadê não dá para funcionar a gente ainda ser um fazer isso é muito bom acho bonita que nós nós a arma é pintar um pedaço de piqueira é pintar certo e o subir vai para 14 então coisa que me comentava também coisa de uma área que para cima de todos os eventos para 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 aclarar a frequência do sítio por a são em dias com ciência entre na pior ali ano no mundo que ficava na aula de tecnologia Virgem de Histologia para Católicos 21 Bruno Líder e a que a não funcionava por oração não é um livro que não é um livro e como organizações e organizações floresta resolvendo o que eu coloquei aqui no Fernando eu vou tratar no ano sete ou sete meses a que fica sem casa leva de e ela que está passando a discussão de realização ou orientação um problema que de repente eu acabei de além de eu tenho um que acabou sobre esses momentos e que acabou muito atualmente acabou bem fraco em uma dos países os americanos têm estrutura muito rápida que é gínero então bem ainda dentro e do amor O que é isso? 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 O que é isso?